A presidência de Portugal anunciou em um comunicado publicado na madrugada desta quinta-feira que Luiz Montenegro foi nomeado primeiro-ministro do país. Montenegro venceu as eleições legislativas de 10 de março à frente da Aliança Democrática de Direita Moderada. O advogado de 51 anos com formação parlamentar sucede ao socialista Antônio Costa, no poder desde o final de 2015, mas não terá uma maioria estável no parlamento e terá que se entender com integrantes da extrema-direita. A nova ascensão do partido de extrema-direita Chega se confirmou nas eleições. O partido antissistema, fundado em 2019 por André Ventura, passou de 12 para 48 deputados. Obrigada. Obrigada.